Abertura Joia sem vigo A maior nação Em trigo, Trigo! Lindas. Onde, o mercado de escravos? Perto do cais. É? Bebem a porta! Cabeça baixa, fique calado. Para nós você é um pouco mais criado. Este é o seu lote, nós avisamos. Melhor fazer o que nós lhe mandamos. Veja a perfeição, sinta o poder. Vamos por aqui. Lá vai esse. Sou o próximo. O que tem aí? Ele é de canela. Quanto? Abaixa a cabeça. Põe ele ali. Nada, escravo. Entra na linha. Que tal essa? Deixa eu dar uma olhada neste. Deixa eu ver os dentes. É muito magro. Prefiro este. O capitão da guarda precisa de um escravo para sua casa. Tem um que pode gostar, senhor. Trinta moedas. Parece saudável. Senhor Potifar. Ele serve. Parece que tem trabalho para você. Certo, não para você. Não繾em-se. Afinamento. Ei! Ai! Ai, ai! Ai! Ai, ai! Ai, ai! 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 Vai trabalhar. Não é para o seu rosto, é para o chão.